Olá, seja bem-vindo ao HowTo, o Toto de Gestão Patrimonial da linha RM. E aqui nós vamos apresentar o processo de trocar o código do patrimônio. Aqui no menu utilitários, trocar código do patrimônio. Inicialmente você vai preencher aqui o patrimônio de origem. Digitar aqui o percentual e dar enter para poder trazer os patrimônios da visão de patrimônios. Nós podemos selecionar um patrimônio aqui. Eu vou selecionar esse 301004. E aqui eu vou informar o novo código do patrimônio. Agora ele vai ter o código 0301033. E vou executar. Aqui a conclusão do processo, ele apresenta o log do que foi realizado no processo. E aqui ele apresenta, abrindo o bloco de notas, tem aqui o código anterior, que era 030400301004, o código novo 0301033. Informando que a troca do código foi realizada com sucesso. Fechando aqui. Então é só isso, foi só agradecermos. Um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.